Tem um monte de psicólogos, estudantes de psicologia, os coaches, eu sei, porque vocês me mandam toda hora, né? Vocês montam um grupo de estudos e por aí ficam estudando, discutindo acerca dos assuntos tratados aqui na aula da semana. Isso é uma das graças em torno do meu trabalho, isso já desde muito tempo, né? Que é a formação de uma comunidade muito sólida, muito robusta, né? Qualquer trabalho que eu faça, já desde muito tempo, assim, acho que é um pouco da minha personalidade também, um pouco, sei lá, talvez do meu mapa astral. O pessoal tem mais para o filho preto aqui, né? A verdade é que cada live dessa aqui, sei lá, 70 mil pessoas assistem essas lives aqui no final de uma semana. A verdade é que no final do ano, todos os psicólogos vão saber que isso aqui está acontecendo, está existindo e vão fazer esse curso aqui. Isso a gente sabe que é assim que vai acontecer. Bom, no vídeo passado eu falei do psicoterapeuta Ítalo Marcilli. Nesse aqui eu vou chamar atenção para o instrutor Ítalo Marcilli e quem sabe o futuro professor Ítalo Marcilli. Salve, terráqueos! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal PsicaMente. Bom, o título é bem claro mesmo, né? O olavismo cultural já está na psicologia brasileira. Essa seita, essa mistura de misticismo com catolicismo, com uma quimera de ciência e pseudociência, obscurantismo, já está tomado na psiquiatria e na psicologia. Eu vou mostrar para vocês. Bom, vocês já conhecem o Ítalo Marcilli. Pelo menos os meus inscritos ou quem acompanha aqui mais de perto que a gente fica trocando ideia. E, a propósito, se você não é inscrito, já se inscreve aí para se ligar nos mistérios da mente humana. Todo mundo sabe que ele é olavista, ele morou com o Olavo de Carvalho, ele fez o curso, ele se vangloria disso e que ele está utilizando para psicoterapia. Eu já disse diversas vezes, não me interessa a pessoa Ítalo Marcilli, não me interessa o psiquiatra Ítalo Marcilli, que segundo isso aqui que está aqui na tela, ele é psiquiatra sim, terminou a residência em 2015. Então, se ele terminou a residência em 2015, ele tem, vai, somando a residência, oito anos de experiência em psiquiatria. Não dez, como ele fala. Mas, enfim. Mas só que agora eu vou falar para vocês do instrutor, do formador de terapeutas Ítalo Marcilli. E o quanto isso pode ser perigoso, o quanto isso está aumentando e de novo a gente vai cair na mesma falha de ficar quieto, de não comentar, de não fazer nada e as coisas vão tomar proporções maiores e maiores e aí a gente vai ver de novo, a gente vai continuar vendo o que está acontecendo. Bom, resumindo. Os profissionais de psicologia e psiquiatria estão procurando o Ítalo Marcilli e fazendo cursos com ele e eles estão aplicando isso provavelmente nos seus consultórios. Então, tudo isso criado pelo Olavo de Carvalho, as doze teorias da camada da personalidade, assista aqui a minha playlist sobre as doze camadas da personalidade, mapa astral, astrologia, tudo que já está aqui no canal documentado está sendo passado adiante. E ele mistura tudo, e assim, gente, ele mistura ciência, um pouco lá de psicologia mesmo, da psiquiatria, mas aí ele começa a acoplar um monte de coisa em tudo isso e vira uma quimera louca, tipo um catolicismo, um misticismo, e etc, etc, etc. E como ele está na posição de médico, isso é passado pra frente. Ó, assiste esse vídeo aqui pra vocês entenderem o que eu estou falando. com vocês, né? Então, nas primeiras aulas a gente falou sobre as três, nessas primeiras aulas a gente falou sobre as três primeiras lâminas do tarô, como o fio condutor, já tem quatro, cinco, seis anos, sei lá, eu lembro que eu fiz uma postagem no qual eu falei assim, olha, a grande coisa é você entender o seguinte, existem as doze camadas da personalidade humana, as vinte e duas cartas do tarô, as sete faculdades, os quatro ecos, as quatro narrativas e os quatro personagens. Eu falei assim, ali eu já tinha anunciado tudo, publicação, lá estava tudo. Então, nesse curso de algum modo, eu vou começar a articular tudo. E vou colocar, vou descortinar aqui qual que é o grande panorama da psicologia verdadeira. O que ele diz, doutor Ítalo, de ninguém ter ideia de nada, isso mexeu muito comigo, ficou muito doído isso, mas depois eu comecei a entender, porra, é verdade. E o lance é nós pararmos de olharmos para nós, nossas chagas abertas e começar a servir o próximo, a rezar o Pai Nosso, a ficar forte, tanto moral quanto fisicamente, para ter força e dar esmola para o mendigo. Não, e o pior de tudo, não é só que ele está formando psicólogo e psiquiatra, né, dentro do curso dele. Já tem estudante querendo ser psicólogo e médico fazendo o curso dele. Dá uma olhada. E aí, gente? Meu nome é... Tenho 18 anos e no momento eu estudo para cursar medicina. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma coisa muito especial para mim. É o trabalho de um médico psiquiatra do Rio de Janeiro que se chama Ítalo Marcille. Eu o conheci já tem bastante tempo e foi por meio dos meus tios que tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente ficaram impressionados e admirados com a personalidade desse homem. Quando você vai assistindo, vendo as coisas, tem traços de lavagem cerebral o que ele está fazendo. Ele junta tudo isso e ele consegue lavar o cérebro das pessoas. E assim, esse curso pelo que eu peguei e o que eu estava vendo, vocês vão ver aqui no vídeo, eu vou deixar aqui um vídeo um pouco mais longuinho ele falando, ele pede praticamente para você ignorar suas emoções, você não percebê-la, ignorar, se você estiver carente, segundo a camada 4 dele, aquelas baboseiras. E praticamente ele pede para reprimir. E reprimir, que em uma linguagem técnica é o recalque, é um mecanismo de defesa do ego. Então é um mecanismo que defende o seu ego. Se o seu ego é X e você é desse jeito, você vai defender esse ego. inconsciente, os mecanismos de defesa do ego. Mas chega uma hora que, por exemplo, ele dá lá o exemplo do chefe, vocês vão ver no vídeo. Você fica ofendido com o seu chefe, então ele pede para você ignorar. Mas só que nessa relação interpessoal existe a transferência interpessoal. Eu já expliquei nos meus vídeos, mas vou fazer uma série aqui de mecanismo de defesa do ego. Existe uma transferência interpessoal. E por você ficar magoado com o seu chefe, não é para você simplesmente ignorar isso. Isso aí se chama recalque. E chega uma hora que não aguenta mais. E ele está... E através do incentivo dele, daquela palestra de autoestima, tal, ele engrossa o mecanismo de defesa do ego, então a pessoa melhora o humor, mas só que o problema não está resolvido. A pergunta é por que ela fica ofendida com o chefe dela? Por que ela se comporta dessa maneira? Ela não pode ignorar esse fato. Ela tem que ser confrontada com esse fato. E ir até o X da questão para descobrir. Isso é terapia. E não reforçar o mecanismo de defesa do ego da pessoa. A maior parte das pessoas age porque está incomodada. Age porque foi magoada. Age porque foi afetada. Então isso aqui é importante a gente conversar. Pelo seguinte, olha só. Um dos sinais de imaturidade é quando você olha para uma outra pessoa, olha para outra pessoa e fala assim, ah, ele está agindo assim porque ele está magoado comigo. Ele está agindo assim porque ele está ofendido, porque ele se sentiu ofendido. Ele está agindo assim porque ele está com raiva. Então é só querendo dizer para vocês o seguinte, isso é uma compreensão muitíssimo amputada. Isso é uma compreensão muitíssimo resumida da vida, das motivações humanas. Então se você está agindo baseado na ofensa, baseado na mágoa, então vou sair do meu emprego porque o meu chefe falou mal comigo. Então eu vou agir, vou agir porque eu estou incomodado. Eu vou agir porque eu estou incomodado. Eu vou agir porque eu estou magoado. Ou então eu vou sair de um relacionamento com o meu filho porque meu filho só me xinga. Sei lá, você está entendendo? São, não tem problema. Você vai analisar essas situações. Então aqui que está o ponto central. Você vai analisar essas situações e você vai botar na balança. Agora, uma pessoa imatura, uma pessoa que ainda está presa na quarta camada, ela não tem a capacidade de um certo distanciamento. Por quê? Porque ela está dentro da quarta camada. A motivação dessa pessoa de quarta camada é uma motivação bastante pequena. É uma motivação ainda muito... É uma motivação que a deixa em uma posição muito vulnerável diante da vida. Por quê? Porque os movimentos interiores, porque as sensações, a afetividade, eles mudam de figura muito rápido. Ou seja, você está com fome de torta de limão agora e daqui a meia hora você já não vai mais querer comer torta de limão. Então, basear as suas ações nesse se sentir preenchido, nesse se sentir amado, nesse se sentir querido é muito vulnerável, muito instável. Por quê? Porque essa motivação vai passar daqui a pouquinho, você está entendendo? Olha só, eu tenho um desejo, eu tenho um desejo de que você me ama, de que você olhe para mim, de que você fale bem de mim. Eu tenho este desejo. Olha, daqui a pouquinho esse desejo vai acabar, meu amigo. Por quê? Porque se a pessoa olhar para você ou deixar de olhar, se a pessoa olha para você e fala bem de você, você vai se sentir preenchido. E aí isso vai embora. Se a pessoa olha para você e caga para você e não liga para você, isso vai virar raiva. Você vai entendendo? Então, este desejo é muito insólito. Essa vontade de ser querido, essa vontade de ser amada te deixa em uma posição muito vulnerável diante da vida. Então, os sujeitos que agem baseados nesta motivação são pessoas que ainda não amadureceram, que ainda não subiram no estatuto da maturidade humana. E aí eu notei aqui, depois agora que vocês assistiram o vídeo, eu notei aqui algumas coisas rápidas, tipo, ele fala no vídeo que a maior parte das pessoas agem porque está magoada, porque foi afetada. Quem disse isso? Você não me magoou, Italo Marcille, de maneira alguma, não tenho nada contra a sua pessoa, mas mesmo assim eu estou aqui agindo contra essa ideologia que você está implementando nas suas terapias. esse é o ponto do resto. Então, eu estou agindo, você não magoou, nem te conheço. Aí você diz que se sair do emprego, o chefe fala de forma má, se o chefe fala de forma má como você, você é evoluído, você está na camada 4, se você se magoar e ficar com... Ou seja, você deve servir e não falar nada, como ele mesmo diz em vários vídeos. Tem que servir, cala a boca. Aí ele diz que as motivações, sensações mudam de forma rápida na vida. Isso é importante, gente, para vocês verem o despreparo técnico quando se fala de emoções e de terapia. Eu não estou falando da formação dele como médico e psiquiatra, eu estou falando dessa terapia louca do Olavo de Carvalho. Se a gente for analisar bem, talvez o Italo Marcille seja a vítima do Olavo também. É uma lavagem cerebral, mas agora ele já está nisso e dificilmente sairá. Vai virar futuro Olavo, como eu vou chegar lá. E aí ele diz assim, que as motivações e sensações mudam de forma rápida na vida. Aí ele compara o instinto de comer, ele compara o instinto de comer com a emoção causada de uma pessoa por causa da reação de transferência e um contato interpessoal, que é o mecanismo de defesa do ego, que eu notei aqui. Ele fala que os desejos vão, vêm, ele confunde a palavra motivação, não usa para vários sentidos, fala bonito, fala bem, e aí de repente ele fala que você tem vontade de comer e tal, mas aquilo passa. Então você tem aquela transferência com o seu chefe, é só ignorar que passa. Ele está indo contra todos os preceitos de terapia. E eu não estou falando de um, dois, três, estou falando de todas as teorias da personalidade, ele está indo contra. Bom, voltando agora aos profissionais, vocês entendem? Eles estão aprendendo isso e vão replicar no consultório. Eles vão aplicar as doze camadas da personalidade que, onde está o Conselho Federal de Psicologia? E pior que o que ele fala dá um senso, dá um senso de verdade, porque ele mistura muita coisa científica também. E aí vira aquela quimera, e justo num ponto, num tema que, que é a mente humana. A mente humana é misteriosa, né? Mas não é mística. E quando eu falei que ele é vítima, e que eu não tenho nada contra ele, psiquiatra e tal, tem um vídeo dele, que é pesquisando aqui, do Domingo Espetacular, que ele fala de medicina psicosomática. Eu não vi tudo, mas eu vi boa parte. Meu, vídeo muito bom. É, muito bom. Ele explica, de uma forma simples, o que é doença psicosomática. E um psiquiatra brasileiro falando isso é muito legal, porque eu já vi vídeo aqui no YouTube de psiquiatra brasileiro falando que não existia doença psicosomática, sendo que se você está entrando aqui pela primeira vez, eu sou médico, faço uma residência médica em psicoterapia e medicina psicosomática aqui na Alemanha. Então é uma residência médica aqui. Aí vem um psiquiatra brasileiro e fala que não tem medicina psicosomática, que não existe doença psicosomática, é difícil. Então ver o Italo Marcini falar isso é legal, mas só que ele está tomado por essa ideologia também e está aplicando em massa. E isso não pode, não pode. E ao mesmo tempo ele fala de astrologia, mapa astral, tarô, vocês viram. E ele está tendo várias pessoas, seguidores, vários seguidores e o comportamento dele é muito parecido com o Olavo de Carvalho, né? Charotão, nas redes sociais, falando as coisas, juntando um monte de tema, falando um monte de coisa. E aí eu me perguntei, não estaria aí um substituto do Olavo? Porque o Olavo não vai durar para sempre. E a ideologia fica, quem seria o cara que o Olavo ia passar o bastão inconscientemente para continuar com essa sandícia? O Italo Marcini é um forte candidato. É um forte candidato e o pior de tudo, não é que nem o Olavo que não estudou, ele é médico, ele é psiquiatra, ele tem força na palavra. O médico é um formador de opinião. Então, a gente tem que ficar muito atento. Bom, era isso que eu tinha para falar. Compartilhem esse vídeo ou se não quiser compartilhar, comentem sobre. Se eu ouvi falar que o parente está vendo o Italo Marcini com excelente psiquiatra, talvez ouvindo o que o Italo Marcini está falando é muito confortante, porque ele faz isso mesmo, ele faz você se sentir atraído. E aí quando você está lá, faz sentido as coisas que ele vai falando, mas para a gente que estuda isso, para os especialistas, eu, no caso, fazendo uma especialização fora do país ainda, muito flagrante. E para terminar, eu ouvi dizer que ele vende suplementos para combater depressão, humor, etc. Eu não aprofundei isso, mas eu encontrei essa imagem aqui. Talvez seja também um motivo para o Conselho Federal de Medicina começar a investigar, porque aí sim seria a parte da medicina, prescrevendo medicação, talvez que ele mesmo venda, falando que funcione. E essa parte de psicoterapia teria que ficar com o Conselho Federal de Psicologia, porque é psicoterapia e eles teriam que avaliar se é mesmo. Eu estou aqui só alertando, tá gente? Talvez eu possa estar errado se o Conselho Federal de Psicologia vai lá e fala ó, está tudo bem, está dentro da ciência, pode continuar com essa psicoterapia, aí talvez eu vou ter que confrontar o Conselho Federal de Psicologia, o que eu acho que não chegaria tanto. Muito obrigado por estar aqui, se inscreva no canal como eu disse, curta se curtir, se não curtir, não curta, comente, e é isso aí. Ah, e muito importante, recadinho, para você que ficou até o final, eu criei uma comunidade no Telegram, psicamente, tá? Eu vou, quanto mais pessoas chegarem, mais coisas eu vou fazendo por lá, então, entra lá no Telegram, psicamente, e lá a gente vai conversar, vamos criar ideias, vocês podem me dar ideias para a pauta, e assim por diante. Beleza? Sucesso para todo mundo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho